Olá a todos, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mães amados, eu fico aqui lendo a Palavra de Deus, tentando compreender um pouquinho da Palavra de Deus, que é rica em sabedoria, que nos ensina, que nos guia pelo caminho correto. Fico analisando, Mateus 5, 45, diz assim a Palavra de Deus, que o sol nasce por ímpio e por justo, a chuva quando cai, cai por ímpio e cai por justo. Então as bênçãos, quando vêm, vêm para o ímpio e vêm para o justo. Quando vem o coronavírus, vêm para o ímpio e vêm para o justo. Quando vem o mal, vêm para o ímpio e vêm para o justo. Quando vem a morte, morre crente e morre ímpio. Por que vocês têm dificuldade de pregar a verdade? Por que vocês pregam que aquele que aceita Jesus está imune de tudo? Vocês não pregam? Quem aceitou Jesus, está resolvido os problemas, está imune de tudo. Por que vocês não largam de ser mentiroso? Vou logo começar. Jesus sendo Deus, qual foi a felicidade que Jesus teve aqui na Terra? Paulo, servo de Deus, morreu como? Pedro, João Batista, cabeça atorada. Por que vocês não pregam isso? A verdade. Por que vocês não pregam que Jesus Cristo, antes de partir para o Pai, reuniu os seus discípulos, começando os seus discípulos, pregando para eles, disse assim, no mundo teremos aflições, mas tem boando, que eu venci o mundo. Jesus Cristo não está prometendo que aqui vai ser bênção, não vai ser maravilha, não. Aqui é luta. Todo dia você está lutando para sobreviver aqui na Terra. A gente era para viver na Terra, mas hoje em dia a gente está lutando para sobreviver. Você sai de casa e não sabe se você volta. Vocês têm dificuldade de pregar isso? E Jesus Cristo, sabe o que Jesus disse aos discípulos dele? Muitos de vocês aqui vão ser perseguidos por mim e vão morrer por mim. E o que foi que aconteceu? Pedro, pegaram o Pedro, crucificaram o Pedro de cabeça para baixo. Teve o discípulo de Jesus Cristo e saíram arrastando ele, puxando ele, uma carroça. E aí se despedaçando o corpo, braço para um lado, pé para o outro. Você está aí compreendendo? Jesus Cristo não tem molezinho aqui. Esses falsos profetas aí vêm pegar moleza aqui. Não, que quando você é crente, olha, quando o cara é dizimista, Deus supe sua necessidade, não falta nada para a pessoa. Um bocado dizimista, tudo passando fome. Um bocado dizimista, passando necessidade. E os ímpios comendo lagosta e do bom e do melhor. As coisas aqui na terra, meus amados, você quer comer o bom e do melhor? Trabalhe para ter suas coisas. Você quer ter uma boa casa? Lute, trabalhe para ter sua casinha. Tenha sonhos, tenha objetivo. Nada é fácil não. Jesus Cristo disse, Deus disse, a gente vai viver do suor do nosso trabalho. Então, temos que trabalhar para sobreviver. Mas sabe por que ele não prega o que Jesus pregou? Que Jesus deu um sermão forte. Que tinha mais de 5 mil pessoas seguindo ele. Voltou tudinho, correu tudinho. Pedro disse, que sermão duro. Discípulo, que sermão duro. Jesus Cristo disse, por que vocês não vão com ele também? Querem ir-se embora com eles? Aí Pedro disse, pô, onde vamos nós? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A verdade, vocês não querem pregar. Você quer pegar mansão, envelope, rosa, agungida. Né? Onde você vira o Jesus Cristo pegando uma rosa e dando uma pessoa para levar para casa para ela botar dentro da água que Deus ia tirar o mal de dentro da casa dela? Me diz aí. Minha mãe tomou em rosa lá na minha casa que minha mãe levava, que minha mãe acredita. Graças a Deus que minha mãe hoje está liberta desse sistema aí. Minha mãe acreditava. A rosa lá não impediu de eu levar 10 tiros, não. Quem impediu de eu morrer foi Deus. Eu não era crente, não. Eu era ímpio. Mas Deus botou a mão na minha vida. E teve evangélico. Um irmão vinha da igreja. O polícia disse em Costa. Ele foi botar a mão para tirar a bíblia que estava guardada. A policial pegou, deu um tiro nele, matou ele pensando que ele ia tirar uma arma. E ele vinha da casa de Deus. Por que é tão difícil de vocês pregar a rosa com espinho? Por que é tão difícil de vocês pregar a verdade para as pessoas e para as pessoas ter uma base? Uma base em cima da palavra verdadeira de Deus. Eu sei que eu estou com Deus. Eu sei que vou passar por sofrimento. Eu sei que vai ter luta. Eu sei que vai ter barreira. Mas no final, eu ganho a coroa da vida eterna. Porque a maior bênção de Deus para a vida, para a nossa vida, irmão, está no céu. Irmão, quando a morte vem, vem para o ímpio, vem para o justo. Olha, está assim, vários pastores morreram com coronavírus. que você pesquisar aí na internet, você vai ver. Cantores, gospel morrendo com coronavírus. Servas de Deus em vários bairros morrendo com coronavírus. E ainda vocês querem segurar a posição de vocês que quando a gente aceita Jesus Cristo, você está imune de tudo. Por que vocês não largam de ser mentirosos e pregam a verdade? A maior bênção de Deus, irmão, para a gente, não está aqui na terra não, está no céu. Você está entendendo? Porque tudo que você conseguir aqui na terra é passageiro, mas a glória é eterna. Eles não pregam que é para você buscar o reino de Deus, é para você se arrepender dos pecados, para ser salvo, ter uma vida de comunhão com Deus. Eles não pregam isso. Eles pregam se vocês for para a igreja sete dias da semana, Deus vai te dar uma bênção. Se tu der cem, Deus vai te dar duzentos. Campanha da casa própria, campanha do emprego, quer dizer que Deus só serve para isso, para arrumar emprego, para dar casa, para dar carro, só serve para isso. Vocês, lotes de falso profeta, não mandem em Deus, não. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Deus cura um ímpio. Deus cura o justo, Deus cura o ímpio. Quando vem um milagre, um milagre vem para o justo e vem para o ímpio. Tem pessoas que não acreditam nem em Deus, tem ateus aí, sendo curado. Tem ateus aí, pegou coronavírus e hoje em dia está curado. Está curado. E pessoas evangélicas morreram com essa peste. Vocês estão entendendo? A base da Bíblia é Jesus Cristo, o fundamento da Bíblia é Jesus Cristo, a rocha da Bíblia é Jesus Cristo. Então, comece a ouvir, ouvir, o que Jesus pregou, andar em cima do que Jesus ensinou. Jesus não pegou religião, Jesus Cristo pegou caminho, caminho para a vida eterna. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Não caiam nessa, irmão. Não caiam nessa. Deus, seu amor por Deus, tem que ser diferente, irmão. Você tem que amar Deus como Jó o amou. Quando Jó estava bem, Jó dizia que o amava. E quando Jó estava mal, Jó continuava amando Deus. Entendeu? Jó era um grande servo de Deus. Mas não... Mas os problemas vieram para a vida dele. E ele perseverou. E você vai perseverar. Deus é contigo. Glorificado seja o santo nome de Jesus Cristo. Amém?